Música Vamos gravar o DVD, eu quero todo mundo Girl, it looks so nice, but your heart is as cold as I miss Giga Girl, it looks so nice, but your heart is as cold as I miss Vamos gravar o DVD, eu quero todo mundo dançando Vamos gravar, agida, sacode, balança Torcida fiel Música Música Passado de Ribomar, galera Alô Raposa Alô Pátria, alô Pátria Alô Terezinha, alô Pátria Vamos gravar o DVD, eu quero todo mundo dançando Vamos gravar o DVD, eu quero todo mundo dançando Música Vamos gravar o DVD, eu quero todo mundo dançando Estrela do som Estrela do som A poderosa A giga Estrela do som A poderosa Seqüência demolidora Demolidora No clima No pique da onda e na cabeça da galera Vai, 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 vai Melodo Calhão Vamos aquecer, vamos aquecer Bota o clima pra cima Já já você vai acertar o passo Vamos de novo É, clima vibrante Pra cima demais Galera, cara, giga Alô, Rosivaldi, giga Bota o clima pra cima Vamos nessa A turma tá chegando de conforto, hein E ainda tá cedo Muito cedo Vamos nessa Vamos aquecer Vamos aquecer Vamos aquecer E ainda tá cedo Vamos aquecer Obrigado.